Olá, hoje é Dia de Inspiradom, eu sou a Mariana Ramalho e hoje eu quero falar com vocês sobre o tema da semana que é marketing pessoal, então fica ligado nesse vídeo. Eu postei para vocês um post sobre marketing pessoal, onde eu falava sobre uma técnica do marketing corporativo, em que alguns autores falam para a gente pegar e atribuir para a gente, que é a técnica dos 4 P's, produto, preço, praça e promoção. E aí ali eu explicava para vocês o que seria cada P, então o produto, como a gente está na era de que nós somos a marca de nós mesmos, o produto somos nós. O preço é o nosso valor, nossas experiências, o que a gente realmente já viveu, o que a gente estudou, tudo. A promoção é a forma como a gente se posiciona, como a gente se vende, a gente se promove. E a praça são os lugares por onde a gente anda. Só que aí agora, você já fez o exercício, quero acreditar que sim, que você já leu o texto, você já sabia sobre isso que eu estava falando, e aí você vai me perguntar o que você faz com isso. Bom, na verdade, essa atividade, ela é ótima para você olhar o seu momento atual, como você está hoje. Então ali é legal, porque algumas pessoas começam a perceber que, caramba, eu tinha esquecido que eu já tinha feito isso, que eu tinha vivido isso. Como que eu posso pegar isso aqui que eu vivi, que é algo tão meu, e começar a me promover mais em cima disso também. Colocar isso mais em evidência. Isso é ótimo para a gente também fazer uma releitura. Só que também tem a estratégia da gente começar a sair do ponto A, que é o nosso momento atual, ao ponto B. Também quero partir do princípio que você já sabe aonde você quer chegar. Se você não sabe qual que é caminho, é caminho, e aí, enfim, eu sugiro que você pare aqui, comece a pensar quais são os seus objetivos, as suas metas, tudo isso, e depois volta aqui para fazer o exercício. Mas, vamos lá, você já sabe qual é o seu ponto B, o seu sonho, o que você quer, as suas metas. Você vai pegar essa atividade dos 4 P's e vai agora começar a olhar cada ponto que você listou sobre você, e o que você pode melhorar ou evidenciar nesses pontos. Exemplo, ah, eu sou o produto, a minha embalagem é X. A embalagem já está do jeito que você quer? Ai, mas eu queria emagrecer. Tudo bem, você já está se alimentando corretamente, você já está indo para a academia, esse é um plano de ação, essa é uma coisa que você já pode começar a fazer. Ai, como que eu me promovo mais, Mari? Eu quero aprender a aparecer mais. E isso está ligado também à praça, e ligado também ao seu preço. Por quê? Tudo que você já fez, você já sabe. O que você precisa fazer para melhorar o que você quer? Não, eu quero trabalhar com marketing mesmo, corporativo. Tá bom, você já fez o curso, você já fez a graduação, você conhece pessoas que possam te ajudar a chegar aqui? Os lugares que você está frequentando hoje, de fato, vão te levar? A gente é a média das 5 pessoas com quem a gente vive, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Então, é super legal que você repare as pessoas com quem você lida, o seu networking, olha lá a lista. Eu também não estou querendo dizer para você parar com amizades, não é esse o ponto. É só para você tomar cuidado para aquilo que você critica no outro não ser um ponto seu, porque a gente acaba ficando realmente parecido com quem a gente mais convive. E isso tem tudo a ver com a sua promoção, com os lugares com quem você anda, com as pessoas com quem você convive. Essa atividade, ela é essencial para a gente começar a fazer essa estratégia. Então, fez os seus 4 P's, agora, a cada lista, vê o que você pode melhorar. Pensa o que você pode fazer para melhorar. E assim a gente vai começando essa trajetória. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas. Fique aqui comigo para os próximos vídeos, porque a gente vai ajudar nessa construção poderosa do seu marketing pessoal, que, óbvio, a sua imagem faz parte do processo. E é isso que eu quero fazer aqui com você. Um beijo, até a próxima. Curte, compartilha, comenta. Enfim, para as amigas. Tchau, tchau.